Bem-vindo ao Canto da Mata, um recanto de muita paz e harmonia, integrado à natureza, com o propósito de servir as práticas de terapias integrativas a todos aqueles que buscam o autoconhecimento e a evolução pessoal. Aqui no Canto da Mata, os terapeutas Walter e Kelly oferecem os atendimentos de constelação familiar individual ou em grupos, e com os florais alquímicos do sistema Joel Aleixo. Em uma área de preservação ambiental, localizado a 80 quilômetros de São Paulo, dentro do residencial Porta do Sol, o Canto da Mata também é um espaço preparado com muito carinho, para acolher terapeutas que atendem individualmente ou em grupos de até 30 pessoas, com toda a infraestrutura de acomodação e alimentação. Os espaços são cuidadosamente equipados para as práticas de diversas terapias, como por exemplo, constelação familiar, massagens, yoga, reiki, terapias florais, meditação, workshops, entre outras. O Canto do Buda é um amplo salão com vista panorâmica para a mata, equipado com TV, projetor e capacidade para 30 pessoas. O Canto da Paz tem vista panorâmica para a mata. É um excelente ambiente para práticas integradas à natureza. Esse lindo espaço está localizado em frente a uma área reservada para a fogueira, com bancos e mesas, possibilitando a integração das pessoas e proporcionando momentos de descontração e boas conversas. O Canto dos Chefs é um espaço para confraternização, totalmente equipado, que atende também como refeitório, e está localizado em frente à piscina e deck coberto. Bem ao lado temos um redário especial para relaxar e contemplar a natureza. Que tal abraçar uma árvore? O Canto da Mata oferece uma acomodação aconchegante. Casa equipada, com sala, cozinha, dormitórios, banheiros, sacadas e varandas, com lindas vistas para a natureza. Tudo preparado com muito carinho, num ambiente acolhedor e familiar. A natureza está presente em toda parte. Sinta. Contemple. E caminhe por amplos espaços ao ar livre, com bancos e mesas. Temos uma belíssima trilha, com redes disponíveis para momentos de relaxamento e reflexão. Estamos aqui para servir a vida, e você é muito bem-vindo. Afinal, somos todos um.